Que gabi, gente Que áudio pro chefinho Cês tão viajando, nunca que eu vou fazer isso Aqui é a secretária do Galego Ele não se encontra no momento Por favor, deixa a sua mensagem após o bip-bip Aí, irmão, de boas Você me ligou agora, deixa a mensagem aí pra você Só pra saber, puteiro de amanhã Tá de pé, aquelas putas Minas da Chiara, putaria do caralho Tá de pé, que não tinha combinado Valeu, irmão, me retorna depois, beijo Alô? 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 Alô, boy? Alô? Ih, cara, filho da puta, né, mano?